Ah, você falou que você acha que o iPhone 17 vai ser bom mesmo, por quê? Explica aí. Porque, cara, o iPhone 17 vai vir com inteligência artificial integrada, tipo, bem melhor do que veio no 16, obviamente. Ele vai ter uma integração muito melhor com o iPhone 12 Pro. Então, tipo, cara, as possibilidades hoje da Apple são infinitas, tá ligado? Então, cara, vai ser uma integração muito legal. Obviamente, né, eles vão ter que inovar um pouco mais também para lançar, porque só essas integrações também, acredito, não vão ser suficientes para justificar o preço do celular, mas com todas essas integrações maduras, já que eu acredito que vai vir no 17, vai vir da hora. Tipo assim, galera, a gente está conversando aqui se realmente valeu a pena a Apple ter lançado esse iPhone 16, igual eu estava falando para o Matheus, né? O Matheus tem canal no YouTube também, vou deixar o link na descrição para quem quiser. Eu estava falando para ele, não tem como a Apple não lançar o iPhone. Tipo, todo ano ela tem que lançar, a não ser que ela se posicione para o mercado e fale que não vai lançar mais, todo, todo ano. E por que a gente está percebendo? Já faz três anos que parece que a Apple está empurrando com a barriga, né? Não, faz tempo. O iPhone, né? Se a gente for pegar uns... Ó, o 12 foi só era esquecido. É, o 12 passou que eu nem vi, mano. Cara, o 12 foi só era esquecido. Ele já tinha as três câmeras, as três bolinhas já no Pro? Já, já, esse veio no 11. Veio no 11, né? Veio no 11. É. Mas o 12 foi só era esquecido. Porque era um... Ah, o 12 ele ficou quadrado, porque ele era redondo, né? É, ele era meio redondo. É, pode crer, lembrei do 12, eu estava sem o 12 na minha cabeça. Ah, você está com o 12 aí, pô. Mostra o 12 para a rapaziada. Eu... Ah, tem um vídeo que o Matheus fala se vale a pena pegar o 12, pessoal. Para quem está em dúvida, se você quer pegar esse ano aqui, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. iPhone 12 aqui, ó. E aí, está compensando ainda? Você já está usando faz seis meses já, né? Esse 12 aqui, está valendo a pena ainda? Cara, eu estou gostando. Estou gostando do celular. É? Não te deixou na mão por enquanto ainda não? Até o momento não. Claro, assim, não dá para exigir muito, porque é um celular já relativamente antigo, mas... Eu gosto da câmera dele, mano. O 4K dele é bom. É da hora pra caramba. Eu gosto do celular. Mas, beleza, você estava falando do 12, e aí? Então, assim, o 12 foi um celular esquecido. Isso é um fato. Calma aí, mano. Pode fazer isso. Você está respondendo alguém aí? É, estou... No próximo trabalho aqui. Ixi. Ixi, Maria. Tá, mas vai trabalhando e vai falando ao mesmo tempo. Não, tipo, o 12... O 12 foi um celular esquecido. Então, assim, pô, beleza. O 13 já é um celular que já vale mais a pena. O design mudou um pouco, mudou, né? Mudou só a posição das câmeras, assim, em questão de design, mas... O próprio celular, ele foi muito melhor do que o 12. O 13 é a diagonal contrária, né? É, ele em vez de ser deitadinho assim, ele era a diagonal. É, se for para pensar, o 16 está igual ao 12, né? Não, é. Só com as câmeras maiores só, né? É, a diferença é que ele não tem esse note quadrado, né? Ele tem o note do 11, que ele é mais... Ah, pode crer. É redondinho. É a PIRL, assim, né? Mas, tipo... Na lente. Eu acho que o 16... Se você for para o 16, tem que ser o 16 Pro, mano. Entendi, galera. Vai ter link do iPhone 16. Bom, pessoal, a gente está nessa... Nesse... Eu até peguei um vídeo aqui que o Matheus deu a opinião dele se valia a pena, né? Para quem tinha iPhone 15, trocar para o 16. Ele acha que não vale a pena. Eu acho que é assim, galera. Minha opinião. Se você, financeiramente, não vai te prejudicar em nada ao trocar do iPhone, vai e troca. Tipo... Você já vai estar com o último celular. Beleza. Se, de repente, surgir a inteligência artificial que faça sentido para vocês... Beleza. Uma coisa que eu queria na inteligência artificial, eu queria poder, tipo assim, gravar um vídeo e pedir para a inteligência artificial do iPhone cortar os momentos de silêncio na fala, tá ligado? Tipo, o próprio iPhone ia ditar para mim. Sim, interessante. Seria da hora se isso existisse. Mas, até agora, a Apple não se posicionou. O que é a inteligência artificial? Ninguém sabe ainda, mano. Esse que é o problema, tá ligado? Pelo que eu vi de boatos, o iPhone, na filmagem, ele ia utilizar... No 16, né? Ele ia utilizar todos os microfones disponíveis no aparelho para fazer um crop de áudio. Então, tipo assim, ele ia identificar através da inteligência artificial, ele ia identificar o que é voz e o que é ruído para abafar os ruídos e focar na voz. Ah, isso no modo estúdio do áudio lá, né? Você estava falando. É, isso é uma coisa que eu ia gostar muito de usar, hein, rapaziada? Essa parte do áudio aí, para eu que gravo muito, mano, talvez ia ser da hora usar. Só que tem que ver se é efetivo, porque às vezes a Apple apresenta uns negócios no vídeo dela lá, que é tudo lindo e maravilhoso no vídeo dela, mas se vai na vida real, mano, não é bem daquele jeito, tá ligado? Cara, é o modo estúdio. É igual a filmagem, no evento da Apple lá. Não sei se você viu lá, que eles falam, ah, esse evento foi gravado com um iPhone. Só que, cara, a Apple usou luz profissional o tempo inteiro. Usou Gimbal, usou um monte de coisa, então, beleza, ela capturou com o iPhone, mas você com o iPhone na mão, você não vai filmar igual a Apple filma, tá ligado? E vamos ser sinceros. Não é assim que funciona. Rapaziada, se vocês gostam de Apple, deixa like, se inscreve no canal que a gente tem mais conteúdo assim, tá? É librão mesmo, assim. É sem frescurite, conversando mesmo, vai ter nem edição, pessoal. É mais conteúdo assim, freestyle não. Mano, a nossa opinião aí, porque senão a gente não consegue nem acompanhar os lançamentos, é tanto lançamento. Você viu que a Huawei lançou o smartphone dobrado em três telas lá? Em três telas, pô. Você viu? É. Daqui a pouco você vai pegar o celular e aparecer um panfleto, você vai ter que abrir em seis telas. É tipo um leque, tá ligado. Eu achei da hora, mano. Você viu esse celular aí? Acho que ele já, a moça mostrou no vídeo, tipo, ele mostrou lá ele aberto. O vermelhão, né? Sim, sim. Eu achei da hora esse celular, mano. Tem que ver se é usável no dia a dia. Eu achei ele meio inútil, só que eu acredito que ele seja como... Mas, mano, eu tô vendo várias pessoas usando o Note, velho, ou da Samsung que abre igual o livro, eu tô vendo vários. Até duas telas eu acredito que seja utilizável, que seja útil. Três telas eu acho muito inútil. Você acha que é demais? Mas eu acredito que seja um celular, eu esqueci o nome do produto agora, mas aquele celular de demonstrativo. Tipo, olha a tecnologia que eu tenho, olha o que eu posso fazer. Mas não necessariamente eles vão fazer mesmo, tá ligado? Tipo, o bagulho vai ser utilizado. Não, na verdade, em tudo que eu tô querendo ter celular, eu posso usar como tablet. Ah, não, sim. Você abre e vira a tablet. Exato. É porque a Huawei, se não me engano, ela não tem um tablet, tá ligado? Então, meio que tipo assim, fizeram meio que um livro e tudo disso. Mas, se você for ver, tipo, cara, a pessoa no dia a dia só vai usar uma ou duas telas no máximo daquele celular. Dificilmente ela vai usar a terceira, tá ligado? Então, pô, dados alguns, salvo algumas exceções ali, talvez trabalhe, onde ela precisa anotar, se a pessoa trabalha com muita anotação, com desenho, coisa do tipo, beleza. Pode ser que ela utilize três telas, as três telas juntas. Mas no dia a dia é como, vai ser um fold, ela vai usar duas telas. Mano, mas sabe que uma coisa que pode acontecer, que eu fiquei pensando em um celular de três telas? Imagina se esse celular quebra o mercado de tablet no mundo inteiro, porque ninguém mais vê sentido comprar tablet. Tipo assim, pode ser um produto que vai substituir o tablet, tá ligado? É que tipo, ele tem muita, é que assim... É que eu não sei se é gostoso de carregar esse celular no dia a dia, entendeu? Se ele for muito pesado, não vai ser bom. Mas também tem a questão de, né, o celular, tipo, ele é muito limitado em relação ao tablet, porque o tablet iria pensado pra trabalho, o tablet iria pensado pra funcionalidade. Tipo, é, o celular é funcional, é pensado pra funcionalidade. Ah, mas pareceu muito bonito esse Huawei, mano. Mas ele é lindo, todos os celulares da Huawei são bonitos. Da Huawei são bonitos, mas tipo, eu acho que ele não vai quebrar a ingressão do tablet, porque, cara, desculpa, hoje quem tem um Tab S ou um iPad não vai trocar pro Huawei, tá ligado? É. Então, não sei. Até onde isso se torna criado, se torna utilizado, tá ligado? Ou ainda, o Huawei só fica na China, não vem pro Brasil, não. Ela tá bloqueada, né? É, China, mas bloqueou lá, né? É, teve 30 com os Estados Unidos, acabou perdendo. Mas será que esse tablet, esse celular tem três telas? Será que uma das divisões é, tipo, só bateria, tá ligado? Será que meio que você ganha uma powerbank com o celular de três telas? Porque ele precisava, ia ter metade placa e acabou, né, mano? Eu acho, né? Cara, administração de bateria deve ser muito complicada, porque se você for ver, as telas são estreitas, né? É, o bico é fininho, mano. Então, tipo assim, vamos supor, o celular tem 4 mil miliamperes, então, desses 4 mil miliamperes, ele tá dividido nessas três telas, vamos supor que, sei lá, uma tem mil, a outra tem mil e quinhentos, a outra tem mais tanto, tá ligado? Pra completar os... Não sei até onde é viável, tá ligado? Mas... Bom, galera, fechou, é isso, o vídeo tá com 10 minutos já. A gente tá falando, talvez valha a pena vocês esperar o iPhone 17, tá? Vai acabar a bateria, deixa o like, se inscreve no canal, eu vi na telinha agora, nem vou continuar falando que vai acabar a bateria já. Já começou a piscar o pessoal, piscou, daqui em segundos já desliga. Então é isso, vai ter mais vídeos depois no futuro, se inscreve no canal, vou deixar o link no canal do Matheus na descrição pra quem quiser seguir ele lá, conferir o conteúdo, ele monta PC Gamer, fala sobre tecnologia também, faz várias coisas. Tamo junto, deixa o likeão e valeu. Fui, é isso, até a próxima.